Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo com jogos de celular Então se você gosta, deixa logo o seu like É muito importante, também comenta nos comentários O nome de um jogo que você quer ver jogando Pode ser tanto de computador quanto de celular, ok? Também não esqueça de me seguir no Instagram Velhote Oficial E no TikTok, Velhote Oficial também E o canal do Novot, para quem quiser se inscrever É jogar Novot, canal da Tia Graça, Tia Graça Games Que lá todo dia tem vídeo Tanto um dia no canal do Novot Um dia no canal da Tia Graça E sempre nós três juntos Jogando Roblox, é muito legal E o nome do jogo de hoje é Non-Plant Em que o nosso objetivo é alimentar a planta carnívora E ela vai crescendo, galera E a gente vai ter que procurar esses alimentos Então bora lá 3, 2, 1 e... Já! Vamos lá aqui Opa! Crescendo aqui, ó Vamos procurando os alimentos Só não pode cair com a planta, galera Nesses espinhos Porque senão a gente perde Então tem que ir desviando com ela Em busca do alimento E pegando moedas Bora lá, bora lá Opa, opa, opa Moeda aí Passamos no cano Tranquilo Então vamos agora pro level 3 Eu tava jogando o 2 Porque o 1 Eu testei Pra saber como era o jogo Então bora lá Próximo Level 3 Vamos lá Esse aqui é a super velocidade A febre que a gente pega, galera E vai destruindo tudo Que passa pela frente Opa! Olha o feijão ali Esse feijão aqui, galera A gente planta E nasce uma nova planta carnívora Bora ver o que vai nascer agora E... Qual será o feijão que a gente plantou Vai nascer o que? Olha! Tem um monte aqui já liberada Já pra mim Vamos ver Opa, opa Ah, margarida Eu posso escolher uma nova Nossa, olha esse aqui É um dinossauro Uma planta dinossauro Esse aqui Eu vou escolher esse aqui Que é uma coroa O rei Vamos ver Ah, que da hora ele tem Tipo um imã Pros alimentos Que vai É... Colocando aqui Certo, certo, certo Ok Tranquilamente Vamos aqui Vamos aqui Fácil, tranquilo Passei do level 4 Concluí Foi bom Vamos agora para o 5 E vai ter uma nova Um novo negócio pra plantar aqui É isso? Vou usar outra planta aqui Que eu ganhei ela E eu ganhei aqui 25 moedas Por causa do dia Ok E que foi A planta Essa aqui Que é uma margarida Com óculos assim Então bora plantar carnívora Tem aqui uma Uma joaninha, né? Derruba os inimigos Para esmagá-lo Ah, entendi A gente pode destruir aqui Os insetos Com o vaso, né? Vamos em busca desses alimentos Para crescer Eita Quase caiu no espinho Quase por pouco E tem um novo feijão Para a gente plantar, galera Vamos ver Que planta carnívora Vai nascer desse feijão aqui Vamos ver Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? O feijão que foi plantado Tem que pagar 30 moedas Para nascer Vamos lá Qual vai ser? Eita Uma rosa É uma rosa carnívora Bora lá usar agora A rosa carnívora Que eu liberei E dá para trocar os vasos Né, galera? Que eu estou aqui com ele Tem esse aqui grátis E por level Ganhou no nível 17 17 Deixa eu liberar Esse grátis aqui Qual vai ser? Deixa eu uma garrafa Plantei a planta carnívora Numa garrafa Então simbora Bora continuar aqui Em busca do alimento Para ela crescer E olha a velocidade A velocidade máxima Simbora, simbora, simbora Correndo, correndo Eu destruo tudo aqui Tchau, tchau Mas ela passa Tem que ir rápido Porque senão ela pode acabar E os espinhos Me destroem Ok Próximo level Level 7 Espera aí Deixa eu pegar esse alimento aqui Ok Agora eu vou para cá Se eu não posso deixar o espinho Beleza Isso foi um truque de mestre E os insetos aqui Não pode deixar ele encostar Pronto Foi destruído Agora É só passar do level 7 Com tranquilidade E a rosa carnívora Foi, mandou bem Ok Agora Vamos lá Deixa eu ver aqui Qual que eu vou usar agora Qual planta? Ah Liberei um novo Vaso Vaso azul no nível 8 Tranquilo Ixi O que é isso? É bônus agora? Bônus Eu posso pegar todas as moedas Que eu quiser Corrida do ouro Pega aqui Tudo que puder Tudo e mais um pouco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhul Peguei quanto? 30 aí 41 Eita 41 moedas Valeu 41 moedas Tá bom Dá para a gente comprar o que? Eu sei que o próximo vaso Custa 100 Deixa eu ver aqui Qual planta eu vou usar agora Isso aqui é o que? Uma planta com fogo de artifício? Vamos lá Ixi Tem fogo de artifício na planta carnívora Uou Uhul Ali tem um baú De ouro que eu vou pegar O que será que tem dentro desse baú secreto? Pode ser muitas moedas Um vaso novo Uma planta nova Ah Precisa assistir aqui Precisa assistir vídeo? Não Obrigado Então não quero baú Porque eu não estou afim de assistir vídeo agora Então Bora lá De novo com essa planta carnívora Fogo de artifício E ó Eu posso destruir tudo isso aqui Vamos lá Vamos lá Destruindo Ih passei já Tranquilo Tranquilo Level 9 Fácil Concluído com sucesso E Bora agora para o 10 O 10 vai ter Um feijão para plantar E vai nascer uma nova planta Vamos ver o que que é Eita Posso destruir até tijolo aqui Até esses blocos aqui de De terra Sei lá o que que é isso aqui Não Eita Cai 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 no além Se eu cair no além galera Eu perco né Tem que ter uma coisa embaixo Para poder me segurar Então como não tinha nada Eu perdi Mandei Mauro Eu soltei aqui o dedo da tela E caiu Eu não posso soltar Vai lá Bora lá Ô fogo de artifício Não cai agora por favor Não pode cair Vamos quebrando todos os tijolos Ok 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 Aqui Passei direto Sensacional E agora Vem o novo feijão Vamos ver o que que vai nascer Desse feijão Plantado Qual será a planta carnívora Que vai vir daí Pagar 30 moedas Para nascer Vamos ver o que que vai ser E Que isso Uma planta gato Uma planta gato Essa é nova hein Vamos lá Agora a planta carnívora Em formato de gato Nunca tinha visto isso Aqui Vamos lá Vamos lá Olha o espinho Olha o espinho Cuidado cuidado Truque de mestre Valeu Agora eu preciso passar por aqui Cair em cima do inseto Da joaninha Senão ela me destrói Agora eu vou para esse lado Eita Bati a cabeça aqui Calma que foi Agora Destrói aqui Tranquilo Agora é só subir 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 Tranquilamente Passei Passei de level Foi fácil Ok Agora Posso comprar um vaso novo Que disse aqui Qual é o vaso que eu posso comprar Deixa eu ver Qual é o vaso Que eu vou comprar Aqui tem esse de 100 Esse de 100 Esse de 100 Vou querer esse daqui Esse da caixa Branca Ixi uma garrafa É uma caneca Uma garrafa não Uma caneca grande Caneca grande Plantei A planta carnívora agora Na caneca Deixa eu só pegar esses Alimentos E simbora Simbora Vamos quebrando tudo Aqui Porque agora A gente está com Velocidade máxima Uhul Vai lá Vai lá Opa 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 Será que vai dar Para chegar até o final Vai sim Claro que vai A planta Gato Ela é muito forte Ok Agora vamos para o próximo Vou trocar de planta agora Olha aqui Dinossauro Planta Dinossauro Ixi Vamos lá Planta carnívora Dinossauro Olha que da hora Quebrei aqui Agora é só Sobe aqui E vai seguindo Destruindo tudo Destruindo tudo Que puder Opa Foi Agora vai 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 Ae De novo De novo De novo Chega aqui Ok Agora vamos finalizar Isso Tem mais um baú aqui Só que o baú vai precisar Assistir vídeo Ah Não vou pegar esse baú Não Vamos ver Se vai precisar Ah Não É Mas é só moeda Galera Então como eu tô ganhando Bastante moeda Eu nem vou pegar Vamos lá Que depois Desse Ixi Fui pro lado errado É pra cá Nossa Agora que eu vi Que quando ele cai assim Ele dá um terremoto E cai todos os alimentos Não Pra cá Pra cá Beleza Quase que eu ia caindo Aqui ó Quando ele cai ó Vai dar um terremoto Uou Os alimentos caem Que da hora Aqui Destruímos aqui A joaninha Ok E foi Passamos Agora Vai ter um novo feijão Para plantar Qual será Qual será Qual será Aqui um novo vaso grátis Não quero Vou ficar com essa caneca Por enquanto Aqui é bônus Vai lá Bora dinossauro Planta dinossauro Simbora Ganhar aqui Muitas moedas E ficar rico Se bem que Se uma planta carnívora Como moeda Galera Será que ela vai Ficar dourada Vai ficar de ouro Será Aí eu vou ter uma planta Que nasce ouro Imaginou Ia ficar rico com isso Ok Agora eu vou trocar De mais uma planta Aqui Vou escolher Isso aqui ó Olha que da hora É um robô Uma planta carnívora Robô E agora tem um disco voador Aqui Que que é isso Nossa Que da hora Ela ainda consegue voar Essa planta carnívora É especial Que ela cai Mas ela ainda tem ó Consegue voar por uns segundos Gostei dela Interessante Aqui Bora pegando aqui Cada um tem uma habilidade né Certo Vamos lá Vamos lá Olha o feijão Que que vai nascer desse aqui Vamos descobrir agora O que que vai nascer Do feijão Desse feijão rosa Aqui Eu to achando Que vai nascer Alguma coisa De videogame antigo Será que é uma planta De videogame antigo Porque ela ta toda assim Cheia de bits Cadê Preciso pagar 60 moedas Pra nascer Vamos ver o que vai nascer Dessa planta agora E Falei que era Super game planta Uma planta De videogames antigos Gostei dessa hein Bem da hora Acho que é a minha preferida Até agora A planta carnívora De videogames antigos Simbora 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 Velocidade máxima Bora lá Destruir todo mundo Uou Uou Passando 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 Até o final Destruindo aqui Os tijolos Ixi Vai acabar Vai acabar Vai acabar Passei Consegui Cheguei Antes que acabasse O especial né Beleza Esse vaso aqui Já não to gostando Vou trocar Bora ver o que que tem Aqui pra comprar Tem um aqui de 100 Vamos ver o que que vai Nascer desse Vaso aqui Ixi Cup noodles É tipo aquele Pote de macarrão Agora plantei a planta carnívora Num pote de macarrão Num copo de macarrão Na verdade Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Ok Subindo 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 Ixi Toquei na joaninha dourada E perdi Calma aí Calma aí Que eu tenho que passar No meio delas né É no meio Vamos aqui Com muita calma Nessa hora Chega aqui Beleza Sobe 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 Aqui Agora aqui é só Quando elas chegarem Eu subo um pouco E destruo elas Quer ver ó Boa Mandei bem Mandei bem Agora aqui Coisa que cai aqui Em cima Agora é só Se alimentar De tudo Que vem pela frente Aí Consegui Level 17 Concluído E falou que eu lembro Que era no 7 E no 17 Ganhava um vaso novo Cadê o vaso novo Que eu vou ganhar Ah Isso que é isso Uma lata de refrigerante De laranja Uma lata de fanta Vou plantar agora A planta carnívora Numa lata de refrigerante Cadê Esse aqui Bora lá Vamos lá Para dar sorte Pegar aqui Essas moedas Tranquilamente Agora é só Pegar o especial Bora Bora Velocidade máxima Quebrando tudo Se alimentando tudo Engolindo tudo Que tem aqui Olha o espinho Olha o espinho Passei Mais um baú secreto Ali Baú secreto O que será que vai vir Mas não vou abrir Ok Esse baú secreto Nem faz falta Mesmo Vamos lá Próximo level 19 Aqui Pegando bastante Alimento 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 Ok Agora é só Passar Passar Peguei Opa 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 Não toque espinho Olha a joaninha Venci Outra joaninha ali Não posso cair no espinho De jeito nenhum Beleza Alimento E Passei Agora no próximo nível Vai ter um novo feijão Para plantar O que será que vai nascer aí Tô curioso Mas se bem que eu não queria Deixar essa planta aqui Do videogame antigo É bem da hora ela Nossa Olha aqui Agora tem um botão Pra liberar uma passagem secreta Olha aqui a joaninha dourada Eu tenho que tomar cuidado com ela Deixa eu sair logo daqui Vim pra cá Apertei o botão Isso embora Que agora eu vou Toma Destruir Aqui Passando 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 E olha Eita Quase que ia dando ruim Quase por pouco E olha o feijão Qual será O que vai nascer desse aqui Será que é outro animal Não sei Vamos ver O que vai nascer do feijão Mágico Plantado Na terra Cadê ele 90 moedas Eita Tá ficando caro Pra nascer essas plantas O que vai ser Nossa Olha essa aqui Uma planta carnívora metálica Gostei Nossa Essa aqui é da hora Planta carnívora metálica Primeira vez que eu vejo isso Ixi Precisa apertar o botão ali Pronto Foi Foi Ainda estou com o especial Mais um botão Esse botão me atrapalhou Não consegui até o final não Bora lá Planta carnívora metálica Passei 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 de level Level 21 Tranquilamente Vamos lá Próximo 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 É bônus É bônus Pegando bastante bônus 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 Galera Eu vou até o próximo feijão Pra gente plantar Ok Finalizar o vídeo Mais uma planta daquela Essa aqui eu gostei Se bem que eu não quero trocar Essa daqui não Gostei da planta carnívora metálica Bem da hora Coletei aqui Certo Agora Vamos lá Ixi Tem joaninha aqui Cuidado Tem que tomar cuidado com elas Aqui ela vai subir Eu vou Uou Ixi Não Era pra ter caído em cima Não deu muito certo Meu plano Meu plano Foi por água abaixo Vamos lá Agora eu vou pelo meio aqui delas Ixi Não posso cair aqui Tocar nelas Aqui Agora é só seguir em frente E Tchau Já foi Agora aqui Aqui Alimenta Passando pelo meio Pra não se machucar Simbora Simbora Vai planta carnívora Planta carnívora metálica Beleza Passei E vai ter Daqui a Três levels Um novo feijão Olha o botão ali Pra apertar Vou apertar aqui no canto Ixi Agora tem um negócio ali Esse espinho aqui Eu não posso tocar nele De jeito nenhum Quase E agora Como é que eu faço Tem que passar Pelo canto lá Bem pelo cantinho Então eu vou Por aqui E saio Agora tá Difícil ali Galera Porque se eu encostasse nele Já era Só destruir aqui Esse inseto O joaninho já foi Mais um baú secreto Que eu não vou pegar Ok Baú secreto Não quero te abrir Hoje aqui Porque você não tem Nada que me interessa Certo Vamos lá Próximo Ixi De novo De novo No meio aqui Agora eu vou destruir tudo Bora Bora A planta metálica Destruindo tudo Que puder Aí Um pouco mais E tchau Quebrei tudo Tchau 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 Está acabando Está acabando Acabou já Mas eu passei de level Beleza E agora O último level De hoje Galera Vamos finalizar Esse vídeo Aqui Liberando A nova planta Nova planta secreta Que vai nascer Depois que eu finalizar Ixi Olha esses aqui Tem que fazer Zig zag Para eles não Tocarem em mim Aqui Fechou Agora aqui Eu vou E ó Piso no disco voador Agora é só Que aperta esse botão Nem sei pra que Eita Não Eita Deu ruim Pagar 50 aqui Para continuar Olha o feijão Olha o feijão novo Liberei o novo feijão Vamos ver Qual vai ser a planta Que vai nascer daqui Galera Vamos ver Acho que vai ter que pagar Quanto 100 Deve ser um Cento e pouco 180 Eu nem tenho isso Ixi Está caro Vou ter que juntar Moeda para liberar Essa nova planta Aqui Então vou ter que passar Né galera Eu fiquei curioso Agora para saber Qual é essa planta Que está Sendo aqui Para nascer Por aqui Depois por aqui Certo Vou seguindo em frente Me alimentando Eita Pelo canto aqui Uhul Beleza Agora bora ver Quantas moedas Eu vou ganhar 27 só 169 ainda E nada De conseguir 180 Né Que eu acho Quanto mais Eu vou A planta gigante Ficar maior Mais eu consigo Moeda Né Então Consegui só uma Nossa Foi ruim Só preciso de 180 Para eu saber Qual é a última Planta Aqui do vídeo Opa Opa Subindo Só vou subir Subir como quem Não quer nada Quase Quase que ia sendo destruído Quase Aqui E Aí Agora acho que vai dar Né Vamos lá 180 moedas Preciso 13 Certo Agora Ih ganhei um novo vaso Qual é Vaso quebrado Que belo vaso Hein galera Que belo vaso Um vaso quebrado Vamos só ver Qual é a planta Que vai nascer Disso aqui E Olha o sol O girassol O girassol carnívoro Ok Então pessoal espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau